Olá, meus amigos e minhas amigas de Feira de Santana e região. Hoje foi entregue, em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, três ambulâncias do SAMU, todas bem equipadas, modernas, que foi entregue à população. Duas fruto de recurso próprio do município de Feira de Santana e uma fruto de emenda parlamentar do deputado federal de Zé Nunes. E também existe, já sendo feita, a licitação no valor de R$ 250 mil para a aquisição de um gerador para o SAMU de Feira de Santana e também equipamentos para o CMDI e para também a UPA recém-inaugurada da Queimadinha. Então, nós só temos que agradecer o apoio do deputado federal Zé Nunes, que, através de indicação do vereador Lulinha, tem colocado recurso em Feira de Santana para ajudar essa brilhante administração do prefeito Zé Nunes. Música 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 Música